O que acontece por aqui? Vamos agora falar concretamente de algumas atividades. A Feira dos Doces Conventuais, penso que será a vossa atividade de referência. É de facto uma atividade importantíssima, uma atividade que projeta hoje o nome de Amarante por muitos lados e este ano faz 10 anos. Vai ser a décima edição da Feira dos Doces Conventuais. E o que nós queremos, já falámos também com o município, que é sempre um parceiro importantíssimo neste evento, para marcarmos este décimo aniversário com algumas atividades e de uma forma diferente. Estamos neste momento a tratar disso. Vamos ver qual vai ser o novo formato, ou o que é que vamos, não será num formato, mas será o que é que vamos aqui reforçar naquilo que temos vindo a ser feito para que, de facto, se perceba que há aqui já um percurso de 10 anos a fazer-se nesta promoção dos Doces Conventuais. E, mais uma vez, olhando para trás, no primeiro evento tivemos, se não me engano, ou dois ou três, duas ou três confetarias com Doces Conventuais em Amarante. Se souber, foram duas. Hoje, quando digo hoje, na última edição tivemos 12. E tivemos já uma nova geração de pessoas nos Doces Conventuais. E, de facto, é este o contributo, quando se faz este tipo de eventos, além de promover Amarante, o nome do Amarante, o património do Amarante, um produto que é rentável, que é um produto nobre, que é um produto caro, mas que é diferente, estamos tão bem a contribuir para novos negócios, para novas pessoas investirem nisto, e termos hoje, de facto, já estas pessoas. A Associação Empresarial tem a noção que contribuiu, e muito, para o fomento da Docearia Conventual de Amarante? Tem. Temos essa noção que, de facto, é diferente hoje o que é feito a nível do Docearia Conventual. O número de confeterias que existem para os Doces Conventuais, de facto, é esta evolução que falámos desde a primeira edição. E a qualidade. E a qualidade. E a qualidade. E já iria a essa parte. Contribuímos decisivamente para constituir a Conferaria dos Doces Conventuais, e temos o processo de certificação dos Doces Conventuais já na fase final, que neste momento esse processo está mais que a parte da Conferaria dos Doces Conventuais, mas que essa Conferaria existiu fruto do empenho da Associação Empresarial de Amarante, existiu e existe, fruto desse empenho, dessa contribuição, e por isso nós estamos, por um lado, a valorizar um produto que destinha Amarante, que é feito em Amarante desta forma, estamos a contribuir para aumentar o volume do negócio em Amarante nesta área, estamos a contribuir para promover e valorizar Amarante, e estamos, de facto, a criar oportunidades para que outros empresários, para a área de negócios, mas daqui depois, as pessoas quando vêm à Feira dos Doces Conventuais, não é só os doces, há pessoas que vêm almoçar a Amarante para vir à feira, há pessoas que vêm e depois até dormem cá, há pessoas que visitam algumas instituições de Amarante, é assim que se dinamiza um Conselho, é assim que se promove um Conselho, e é assim que se faz uma, que se cria oportunidades diferentes neste Conselho, neste ou noutro, é com aquilo que nos diferencia, não é fazer aquilo que os outros fazem ou fazer copiar o que os outros fizeram, não, é termos as nossas marcas, e os dois cobertuais Amarante, é uma dessas marcas. Acho que há uma lacuna que nós temos que rapidamente resolver em termos de promoção, que é do Vinho Verde, claramente, não sei ainda como, e certamente a Associação Pessoal não terá sozinha a responsabilidade de o fazer, mas era importante nós termos aqui um evento marcante no retenimento ao Vinho Verde. Amarante foi a capital do Vinho Verde, sobretudo do Vinho Verde Tinto, perdeu esse estatuto, perdeu essa centralidade, essa capitalidade, mas nós temos de recuperar isso, nós temos recursos para o voltar a fazer. Tal como fizemos com os dois cobertuais, é um caminho que se faz ultimamente, não é nós passar a fazer este ano uma feira de Vinho Verde e vai ser a maior feira. Não, isso não existe. É preciso desenhar um projeto, a 5 ou a 10 anos, e fazê-lo de forma regular constante. Neste momento, ninguém marca no segundo fim de semana de maio nenhuma feira em Portugal, porque essa data é demorante. Está no calendário nacional das feiras, é a nossa feira. Ora, isto são percursos que demoram a fazer-se. Outros eventos que nós estávamos a fazer com muito impacto, por razões diversas, não foi possível, alguns deles, manter com a realidade que temos. Mas este ano iremos retomar um outro, que é o estilo de moda, com uma variante, com uma vertente de promover os talentos que existem em Amarante, ou seja, dar-lhe aqui mais uma nova nuance que é, Amarante tem talentos. Tem talentos na música, tem talentos na dança, tem talentos no teatro, tem talentos no esporte, tem talentos em várias áreas. Aproveitar a prata da casa. Exatamente, promover aquilo que é nosso, o que nós temos, e que tem muito que tem contribuído até para o nosso país, no desporto, mas também na música, também na cultura, mais no passado que ainda no presente, mas temos de promover aquilo que é nosso que nos distingue. E Amarante tem muita coisa para promover. E nós, enquanto Associação Empresarial, enquanto instituição, que queremos valorizar os recursos do Amarante, porque ao fazermos isto, estamos a criar condições que mais pessoas venham ao Amarante, e que as pessoas tenham caos seus negócios, possam fazer mais negócios, iremos continuar a esforçar-nos para termos esse conjunto de eventos. As feiras Stock-Off vão continuar. E como é que está a Feira de Artesanato e Gastronomia e Mostra do Vinho Verde? É por aí que a Associação vai apostar? Relativamente às feiras Stock-Off, eu costumo dizer que é um mal necessário. E o ideal é que não fossem necessário fazer-se. Porque se se fazem, é sinal que os estabelecimentos comerciais não conseguem escoar os produtos que compraram, na época normal de vendas. E depois também não conseguem escoar ainda nos saldos. E por isso ainda é preciso um outro espaço, que é o Stock-Offs, que é o mesmo espaço para escoar stocks. Em que aí os comerciantes já estão a vender os produtos, a não ganhar dinheiro, mas estão para realizar algum dinheiro e libertar espaço em armazém para depois meter novos produtos. E por isso, é daqueles eventos que nós fazemos, continuaremos a fazer, sempre que os nossos sócios, os nossos comerciantes quiserem, mas eu diria que é daqueles que desejabilmente não deveriam acontecer, porque é sinal do sucesso dos negócios dos nossos comerciantes e não seriam necessários a fazer. E também não vamos alinhar nem Stock-Offs feitos a bem para os profissionais, porque isso é uma concorrência desleal e perigosa a quem tem estacionamentos comerciais abertos. Relativamente à Feira de Artesanato e Gastronomia e Doces Conventuais, à Mostra de Gastronomia e Vinho Verde, que foi assim que se chamou a última edição, inicialmente se chamava-se Faga, Feira de Artesanato e Gastronomia de Amarante. Aquilo que eu disse atrás, relativamente ao Vinho Verde, reflete-se aqui nisto. É um evento que custava bastante dinheiro, é um evento que foi possível fazer-se enquanto tivemos apoios para o fazer, é um evento que nos últimos anos não tem sido possível fazer. Agora, é um evento que se calhar vai pôr à prova a capacidade das instituições de Amarante com responsabilidades nesta área de conseguir trabalhar em conjunto e em conjunto terem recursos para levar em efeito este evento. Na Gastronomia ainda não se encontrou uma fórmula certa para ter o sucesso que se pretende? Na Gastronomia nós fizemos um dos anos um evento que se chamou Amarante à Mesa. E o Amarante à Mesa, quer me parecer, com mais algum investimento, pode ser uma forma de promover a Gastronomia. O Amarante à Mesa o que é que tinha de diferente? É que a promoção gastronómica era feita no próprio restaurante, no próprio espaço. Existia um programa que divulgava que em cada dia e em cada restaurante quais eram os pratos que iam ter. E havia também, em cada dia, um restaurante que tinha uma animação específica também, toda ela, com pessoas de Amarante, com grupos, com debates, com poesia, com música. Cada restaurante tinha sempre uma animação. Porque eu entendo que a Gastronomia não é só o que se põe na mesa. É o enquadramento todo. É o restaurante, é o espaço, é a decoração do espaço, é o atendimento, é tudo isso. E numa feira, muitas vezes, não se consegue levar tudo isso para lá. Ou melhor, eu diria que quase nunca se consegue. E por isso, se nós levarmos as pessoas ao restaurante, as pessoas ficam a saber onde é que é aquele restaurante, depois, ao longo do ano, irem lá. As pessoas conhecem a decoração, o enquadramento, o atendimento que o espaço tem. E ali, certamente, com as condições que o restaurante tem, as pessoas podem fazer uma degustação da comida de outra forma que numa feira não é possível. E por isso, o Amarante à Mesa está no nosso plano de atividades para 2015, poderá e deverá voltar a acontecer. Agora, o ambiente de feira, ele mostra, é um ambiente único. Mas, se calhar, aí podemos voltar mais para os nossos produtos, para os enchidos, para o nosso trigo padronelo, que é um produto que também está na fase final de certificação, e já devia estar concluída, mas está na fase final, para as nossas bolas de carne, para tudo que são os nossos produtos tradicionais, e aí fazermos uma degustação de produtos típicos de Amarante, onde possamos promover essa gastronomia com o vinho verde. Porque é a minha opinião que o vinho verde só se consegue promover bem, acompanhado da gastronomia. E a gastronomia só se consegue promover bem, acompanhado do vinho. E por isso, se aliarmos a isto, o artesanato, dá-nos aqui um enquadramento cultural, das nossas raízes, da nossa forma de viver, nós gostaríamos de voltar a pegar nesse evento. Mas, como lhe disse inicialmente, quando falámos sobre a associação, os recursos, aquilo que é a nossa forma de estar, nós não vamos fazer eventos para chegarmos ao final, depois não temos como pagar as contas. Tem que ser bem pensado. Luís Miguel Ribeiro, a Gala do Empresário não tem o caráter anual agora. A Gala do Empresário não teve o caráter anual, e provavelmente será feita dois em dois anos, mas essa é uma daquelas questões que internamente ainda temos de pensar, mas este ano vai existir, por isso este ano de 2015 vai existir a Gala do Empresário, porque, de facto, é aquele momento em que nós valorizamos e premiamos o esforço de quem inicia a sua vida, às vezes do zero, como algumas pessoas dizem, e consegue criar o seu património, mas, acima de tudo, consegue ter postos de trabalho, pagar ordenados, pagar os seus impostos, contribuir para, muitas vezes para o apoio a instituições locais, e estar, e dessa forma, ajudar a criar, a ver melhores condições de vida no concelho onde está, na cidade onde está, neste caso, em Amarante. E nós queremos continuar a fazer isso, queremos continuar a fazer isso, mas também queremos valorizar uma outra vertente, que é a vertente social. Nós temos tido empresas e instituições que muito têm contribuído para causas sociais, e eu acho que isso também tem que ser cada vez mais valorizado. Isso mostra aquilo que é o espírito solidário das pessoas, isso mostra aquilo que é, digamos, o ser humano em si próprio, que é, eu tenho, eu consegui, eu tive sucesso, eu tenho dinheiro, e vou desfrutar disto. Não, eu também tive sorte para ter este sucesso, tive muitas pessoas que me ajudaram, se eu hoje tenho, então vou ajudar aqueles que mais precisam. e isso é de facto de saudar, isso tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido. As galas servem para isto, para nestes momentos nós dizermos, nós temos estes exemplos, nós temos estas pessoas que conseguiram isto, que têm esta postura na vida, e que temos que reconhecer o esforço e o trabalho delas. É para isso servir as galas. E este ano, certamente, iremos ter essa gala. Muito bem. Luís Miguel Ribeiro, o projeto Jovens e Emprendedores entrou este ano na sua terceira edição. Como é que vai isso? Vai, felizmente, muito bem, e começo já pela vertente que estamos a falar aqui em relação aos empresários. Sabe que os nossos jovens estão a participar ativamente na Habitat, ajudar a construir casas para pessoas carenciadas nas férias, nos fins de semana, e reparo que o importante que isto é, é nós termos os nossos jovens com esta sensibilidade social, num mundo em que as pessoas são cada vez mais egoístas, mais centradas nelas próprias, mais aliadas daquilo que é o outro, que é outra pessoa, que é outro ser humano. Estas pessoas, estes jovens, começam já, desde esta fase da vida deles, a ser sensibilizados para estas questões sociais, a perceber que há, que às vezes nós queixamos, tudo depende de alguma coisa, mas a perceber que há outros que estão piores que nós, e que nós devemos ajudar, porque amanhã podemos ser nós, e também precisamos que alguém nos ajude. E por isso o projeto somos empreendedores, também trabalha essa vertente, mas trabalha a vertente do empreendedorismo, que o facto é o espírito do projeto, é dizer às pessoas, não vamos ficar à espera que os outros façam alguma coisa por nós, vamos à luta, vamos fazer, vamos ser capazes de arriscar, vamos ser capazes de ousar, querer fazer alguma coisa que outros ainda não fizeram, tendo consciência que isso, tem um desafio, tem arriscos, tem muitas exigências, mas pode ter o prazer nós sentirmos aquilo que é o conseguirmos conquistar alguma coisa. Quantos jovens participam diretamente neste projeto? Estamos a falar em jovens da Escola Secundária da Marante, do Colégio de São Gonçalo, da Escola Profissional, do Estrenato e do Amiá, e do Centro de Formação da Metália Mecânica. Eu diria, assim de ter aqui números precisos de cabeça, 700, 800 jovens, pelo menos, que estão neste projeto. Mas o sucesso desse projeto mede-se também para outra coisa, mede-se por aquilo que já é hoje a vontade em que este projeto tenha escala regional. Os outros municípios, no Três de Tâmega, provavelmente irá querer replicar esse projeto noutros municípios. E porquê? Porque ele tem permitido aos nossos jovens terem experiências que, se calhar, alguns nunca as tinham tido, ou nunca tido o prato de as ter se não fossem o prato do projeto. Os vencedores do projeto dos empreendedores têm uma viagem prémica ao estrangeiro. vão contactar com pessoas de outros países, vão apresentar o projeto deles noutra língua, que é em inglês, vão conhecer outras instituições, outras formas de estar, vão viajar de avião, que muitas vezes, muitos deles têm sido a primeira vez e alguns, eventualmente durante muito tempo, será a única. Proporciona uma capacidade de diálogo, de interação, e, acima de tudo, proporciona uma percepção daquilo que são os desafios hoje da nossa vida, da vida deles atual e futura, que é o emprego por toda a vida já não existe, o que é que nós temos de ter? Temos de ter competências, temos de ganhar capacidade, e temos de ter a ambição, quer seja trabalhar por conta de outra, porque o empreendedor não é só aquele que cresce o próprio negócio, não é trabalhar por conta de outra, ou somos aqueles que olhámos para o relógio e entrámos para entrar aquela hora e sair aquela hora e não estarmos preocupados com mais nada, ou somos aqueles que não, eu tenho que contribuir para que a empresa tenha sucesso, para que ela também possa retribuir isso com o meu ordenado. Um empreendedor é este, é aquele, ser empreendedor é ter uma atitude de não estar à espera que o outro faça, mas ir à procura daquilo que quer e ter a ambição de querer ter mais alguma coisa. E esse projeto é um lançar de semente à juventude? É um lançar de semente à juventude e este projeto, eu tenho que dizer isto e dizer isto com um sublinhado muito grande que ele existe, porque há uma fundação que se chama Manuel António da Mota, que desde a primeira edição tem apoiado este projeto e que tem permitido que ele existe. Mas também é um projeto que junta 11 instituições do Conselho de Amarante. Também tem esta grande vantagem de nos sentar, de nos sentarmos todos à mesa e pensarmos todos de que forma é que podemos ajudar a construir um futuro diferente para os nossos jovens. e, de facto, isto tem acontecido desde os conjuntos de iniciativas que temos tido e são muitas, desde a parte mais lúdica ou musical, desde a parte mais, digamos, mais técnica daquilo que é a área de formação deles, tem sido, de facto, eu diria, uma pedrada no charco naquilo que é, de facto, a diferença entre quem fala de empreendedorismo e entre quem faz alguma coisa para termos empreendedores. e depois a seguir a isto temos, de facto, um projeto que é o único na região, que é um dos grandes projetos neste país. Recebemos ainda hoje um convite de uma instituição estrangeira para nos associarmos a eles que é o Instituto de Empresarial Tâmica que também nasce com um contributo muito significativo a essa Empresarial de Amarante. Temos um espaço para estes projetos darem os seus primeiros passos, fazerem os seus primeiros anos de percurso para que depois se tornem, em empresas, em negócios, bem-sucedidos. Por isso, Amarante tem, de facto, aqui condições para promover para ter muitos e bons empreendedores. Aliás, já é assim há muitos anos, grandes empresários de referência do nosso país são de Amarante, fizeram aqui a sua atividade empresarial em Amarante e por isso nós temos que dar seguimento a isso e voltar a ter essa tradição de saírem daqui grandes empresários. Que podem esperar os empresários amarantinos da sua associação empresarial? Da minha não podem esperar nada, da associação empresarial deles podem esperar tudo, porque a associação empresarial, como disse e repito e não me canso de repetir, é dos associados, é de cada um dos associados. Eu sou um sócio como os outros. Neste momento tem mais responsabilidades porque assumi a liderança da associação, mas o trabalho e o sucesso da associação empresarial de Amarante faz-se com cada um dos associados, faz-se com o empenho, com a dedicação, com os contributos, com as críticas de cada um dos associados. E esta associação será tanto melhor e mais profita para as empresas e para os associados, quanto mais participada for por eles, por cada um dos sócios, por cada um das empresas do Conselho de Amarante. Tal como dizemos em relação aos empreendedores, não são as pessoas que vão fazer as coisas por nós. Ou nós queremos e vamos à luta e trabalhamos, que é isso também que define muito o empresário, que é a pessoa que acredita num projeto, que tem capacidade de luta, que sofre para conseguir aquilo que quer, mas tem ambição e, normalmente, esperamos sempre que seja assim, bem-sucedido e consegue isso. E a associação empresarial de Amarante tem de ser o tal parceiro, o tal instituição que está ali para apoiar naquilo que é necessário. Agora, também não é a associação empresarial de Amarante que vai fazer os negócios por cada um dos empresários. Não, certamente não. Mas é, é de facto aquilo que deve ser o orgulho. A associação empresarial de Amarante é o que eles quiserem. É o que eles quiserem, mas devia ser o orgulho de cada um dos empresários, porque a associação empresarial de Amarante devia ser o cartão de visita, digamos assim. Eu sou de Amarante, pertenço a associação empresarial de Amarante e temos uma associação dinâmica porque temos empresários dinâmicos, porque nós acreditamos que, em conjunto, somos capazes de fazer mais, fazer muito melhor, vencer os desafios de outra forma que, eventualmente, não conseguiremos fazer. Em 2013, a associação fez 70 anos. Como é que o Luís Miguel Ribeiro, projetando a associação daqui a 30 anos, a 29 concretamente, com 100 anos de vida, um século, como é que gostaria de ver a associação empresarial? Eu gostaria de ver uma associação empresarial que fosse, de facto, o orgulho dos seus associados, que fosse, de facto, uma instituição de referência no Conselho de Amarante, naquilo que eu contributo para o desenvolvimento deste Conselho e desta região, que fosse uma instituição que conseguisse estar sempre ao lado dos seus associados e dar contributos significativos naquilo que é a sua atividade empresarial. E isto também porque significa uma outra coisa, é que nós, nessa altura, já tínhamos todos percebido que, em conjunto, que partilhando esforço, partilhando recursos, somos capazes de fazer muito mais, somos capazes de fazer muito melhor e somos capazes de vencer os desafios de forma mais significativa e, dessa forma, sermos melhor sucedidos e, por isso, teríamos, certamente, uma postura diferente, teremos, certamente, uma capacidade de análise diferente e, daqui a 30 anos, certamente, o mercado será cada vez mais globalizado, os desafios serão completamente diferentes, mas, eu espero que a pessoa, o ser humano, ainda continua a ser aquilo que vale, a capacidade de nós apoiarmos uns aos outros continua a ser uma realidade e que, de facto, independentemente daquilo que sejam os desafios, daquilo que sejam os sucessos ou os insucessos das empresas, das pessoas, nós temos que ter esta capacidade de nos respeitarmos e, respeitando-nos, ajudámos a construir um mundo onde seja mais fácil vivermos porque difícil já é os desafios do dia-a-dia e, a mim, entristece-me muito, muitas vezes, o egoísmo das pessoas e aquilo que as pessoas acham que cada um vivendo no conforto do seu espaço, o resto, o problema dos outros não nos interessa. Isso é o pior que pode acontecer. Por isso que eu desejo que o associativismo e o associativismo empresarial tenham cada vez mais força, dinâmica e que sejam e que sejam um bom contributo para o desenvolvimento das sociedades. Nesse sentido, a criação do CETES, o Conselho Empresarial do TAMG e Sousa, foi um passo decisivo que as diversas associações empresariais da região deram. Foi o concretizar deste desejo que eu acabei de transmitir. É de percebermos que juntos somos capazes de construir coisas muito melhores, juntos seremos capazes de construir uma região com indicadores diferentes e isto que eu acabei de dizer, eu transmito-lhe isto em dois ou três dados. O TAMG e Sousa, que reúne onze municípios da NUT3TAMG, Amarante, Marco, Baião, Solico, Lousada, Felgueiras, Castelo de Paiva, Rezende, Simfães e Felgueiras, se não me engano, se já disse os onze, tem os principais setores portadores nacionais, então a mecânica, granitos, calçado, têxtel, mobiliário, vinho verde, etc. Somos a maior NUT do país a seguir a aeroporto e Grande Lisboa e temos os principais de desenvolvimento de Portugal e da Europa. Para mim, não tenho duas qualificações disto. Já o disse várias vezes, em vários momentos, publicamente, tem sido a nossa falta de capacidade de nos unirmos, das instituições que têm a responsabilidade de trabalharem em conjunto, definirmos metas, definirmos objetivos, partilharmos as responsabilidades e partilharmos os recursos para encontrarmos as soluções. É nisto que eu acredito, o Conselho Empresarial é um exemplo e é para isso que nós trabalhamos, para termos esta força, esta dinâmica, esta capacidade de resposta junto dos empresários e os resultados estão a aparecer. Eu acredito numa região diferente porque os recursos estão cá, as pessoas estão cá, nós é que temos que mudar a nossa mentalidade, a nossa capacidade de perceber e olhar as coisas. E os projetos também têm que ser em grupo? O Portugal 2020 não deixa dúvidas, quem conhece, o que está no espírito do Portugal 2020 é que, cada vez mais, vão estar, os recursos, vão estar orientados para projetos com escala, para projetos que agreguem um conjunto de instituições, para projetos em conjunto para empresas, porque se fala que faz sentido, nós já somos pequenos. se vamos cada um individualmente, não temos qualquer hipótese, não temos escala, não temos expressão, nós temos que nos unir, temos que nos juntar, porque nós temos propósitos comuns, temos objetivos comuns. E assim, certamente, vamos conseguir afirmar, vamos conseguir vencer, e vamos conseguir ter empresas bem-sucedidas, uma região com uma nova dinâmica, com melhores condições de vida para quem cá vive, e promover e projetar este recurso para além de fronteiras, promover os nossos produtos e projetar os nossos produtos para além de fronteiras, que é isso que tem vindo a acontecer, porque nós temos qualidade, nós temos saber fazer, nós temos recursos para o conseguirmos. Saibamos nós ter esta postura, ter esta capacidade de cooperação, de articulação, porque desta forma, eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a 5, 10 anos estaremos a dizer esta região, de facto, é uma grande região, é uma região com única desenvolvimento, é uma região que foi capaz de, por um lado, aproveitar o recurso no presente, mas ajudar a construir um futuro diferente para quem nos suceder. Luís Miguel Ribeiro, estamos no final do programa, a conversa evoluiu muito rapidamente, muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. E boa sorte para a Associação Empresarial e para todas as associações e instituições que o Luís Miguel Ribeiro lidera. Muito obrigado, foi um gosto e estaria sempre disponível, sempre que me convidarem. Muito obrigado. O que acontece por aqui?